Eu acredito que o amor é companheirismo. E desde o primeiro momento que eu conheci a Dani, e eu vi ela, ficou certo que, na minha cabeça, que ela era minha companheira. Eu sempre quis ele da melhor maneira possível. Por ele eu dou a minha vida. Eu não imagino a minha vida sem o Marcelo mais. Deus me deu um presente igual a Dani, e é esse presente que eu quero dar para o resto da minha vida. Te amo, Daniela. Te amo, Daniela. Te amo, Daniela.